E aí E aí E aí E aí Bora hein Só vai Só vai Your soul Galera só no murro hein galera Sem armas, só no murro, clube da luta Clube da luta, só na porrada viu galera Só na porrada, sem armas Sem armas, só na porrada Ó na ponte, na ponte, embaixo de Eastpear tem uma ponte Na ponte lá de Eastpear Beleza galera, na ponte, presta atenção na live lá ó Na ponte, na Eastpear Dropa dentro da ponte Não pega veículo, sem veículo Senão vai tomar ban também Beleza, só na mãozinha, só na mãozinha Pra gente brincar pô Galera, tenta cair em cima da ponte Não, dá pra cair na ponte de boa Não, dá pra cair na ponte de boa Dá Só no murro Só no murro galera Dá pra cair na ponte de boa Vai dar muito ruim Vai, bora, pra ponte Vai, bora, pra ponte Sem lutear Sem pegar loot galera Sem pegar arma, só no murro Nem panela, nem tijolos, nem nada Só no murro Tamo jogando sala privada Sombra A galera já cai na ponte aqui já ó Caraca, caraca Meu amigo Meu Deus Começou Começou Street Fight Se junta, se junta o time Se junta o time Cadê nosso, cadê meu time Cadê meu time Cadê meu time Se junta o time Se junta o time Cadê meu time Cadê meu time Puleiro, pula aqui embaixo Ajuda o Puleiro Cadê eu tô Cadê o monotário aqui Cadê o monotário aqui Onde é que eu tô Onde é que eu tô Corro aqui muito tiro Corro aqui muito tiro Corro aqui muito tiro Ó, o cara pegou o carro Já pegaram o carro? Já anota o nome já Anota o nome já Pra me banir Anota o nome já Pra me banir Ó, tão com arma Tão com arma Tem gente com arma Anota o nome do cara Que tá com o carro Pra me banir ele na próxima Pô Ah, ele largou o carro Ele largou o carro Ele largou o carro Ele só pegou o carro Vai virar carro Bora, bora, galera O cara me matou lá em cima Vou dar lá em cima Vou dar lá em cima Na borda da borda Vamo, Merck, pega esse cara Meu Deus Olha a treta na ponte Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem na mão Vem na mão, vem na mão Cadê meu time, velho Cadê meu time, velho Nossa, eu dei um murro na boca De um cara aqui agora Que eu vou falar pra você Vem, irmão Os cara morrer Os cara morreram Os cara lá em cima Os cara tá invisível pra mim Sério Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Eu tô distribuindo porrada aqui, velho Estou distribuindo porrada aqui, velho Os cara que tá comendo Nossa, assalda Hum, começa a ter Com essa pê Olha aí, mano Tô conseguindo Eu tô com os pegs do Baraka Ah, tem um otário de carro aqui já, velho, sério Tá bugado, soltou no spec do B-Shop Opa, opa, vem não, vem não, vem não Vem não que vai dar ruim, vai dar ruim Será que vai dar ruim Meu amigo Tá de colete já Será que vai dar no C Eu derrubei um aqui, velho O pau quebrou O pau quebrou aqui no meio Sai, sai, sai de vinho, sai de vinho Ai não, mas eu morro e eu caio, velho Não, 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 não Eita Ah, derrubei, carai Que murro na cara, velho Me derrubei Ah, me derrubaram O Zedark me derrubou, velho Não, não, não Ajuda aqui, time, cadê meu time, velho Cadê meu time? Ah, vou morrer, vou morrer Ah, me mataram, porra Deixa eu ver o time aqui como é que tá Matei o menino Ih, tá bugado, porra Tá bugado pra assistir Mas foi massa, mas foi massa, porra Caralho, no final ele deu uma pancadaria Juntou uns quatro, uns Uns quatro, cinco ali no meio ali, mano Tá todo mundo aí, velho Tão muito estranho, tá bom Caralho, cara, eu dou 500 contos aqui, velho É o Gusti4097, criei outra conta Ô, o cara pegou o carro aí, ó Pegaram o carro Pegaram o carro aí Valeu aí, Gustavo, voltamos nós, velho Meu coração, velho, até bugou Meu chat bugou, meu chat bugou, peraí Deixa eu ver, deixa eu ver Meu bugou aqui, olha onde voltou Coideira Tá bem, vamos descer na ponte aqui Oi Ah, tá Aqui tá parecendo que você tá sem paraquedas, porra Eu caí na água, bugou, porra Caralho Vamos cair aqui na beirada da ponte, na beirada da ponte Deixa eu ver como é que vai ficar bom no print Pra lá, pra cá Começou o jogo, porra, pra água Já tô aqui na ponte, ó Vai, se junta aqui, ó Vamos se juntar aqui, ó Na frente, ó Vamos se juntar aqui na frente, na beirada da ponte, ó Junta aqui, junta aqui, galera Junta aqui, galera Junta aqui, galera Tem gente matando Não, é só anotar os nomes Matou, anotou o nome, a gente clica na próxima e já era É Entendeu? Aqui, galera, na frente da ponte aqui, ó No começo, no começo, no começo No começo Ó, é... Leo Game e Gui YTBR Beleza? Fica aqui, já Fica aqui, já Fica aqui, já Fica aqui, galera Fica em fila Fica em fila Fica em fila na minha frente Faz uma fila Faz uma fila Faz uma fila aí pra mim tirar o print Faz fila Faz fila Faz fila, galera Faz fila aí Faz fila aí Faz uma fila na minha frente aí, todo mundo Quantos caras tem aqui? Será? Os 30? Embrugou, baraco Temos que a gente na água, cara Nossa, olha o radar Olha o radar Olha o radar onde passa E os caras tão dando murro, velho Para de dar murro, porra Fica aqui batendo Fica aqui batendo Faz, faz, faz Faz uma fila aí, galera Tem uma mulher aqui batendo Ah, vai virou putaria Já virou putaria Já virou putaria Já virou, já virou Ah, mano Já quase me mataram já, velho Já quase me mataram Para, porra Para, porra Ó, drogado Deu, matou Ah, é, é virou putaria Ah, é, é virou putaria Ah, é, é virou putaria Dá murro nos outros Viado Agora virou putaria já Pronto, agora bagaçou Ah, foda-se também Oh, desgraça Ó, vou decorar Filho, tô dentro da van Xpedre Salva aqui, baraco Salva como, filho? Tá pancadaria em volta de mim aqui, filho Olha só Olha isso Todo mundo se matando, velho O que eu falei para os caras? Não se mata Aí eu me arrastando igual zumbi, ó Igual zumbi, ó Todo mundo baraco Me salva Me salva aqui, baraco Me salva aqui, mano Nossa, veio um cara de van ali Atropelando todo mundo Olha a van sem ninguém Olha a van sem ninguém dirigindo Eu vi Ih, olha o tanto de cara dentro da van Olha o tanto de cara dentro da van aqui, velho Meu amigo Tem uma galera dentro da van aqui, velho Morreu também o outro Ela é do meu time O louco Os caras estavam passando Eu tô na van aqui, velho Ah, eu e mais Tem 10 atrás, 3 Olha a quantidade A quantidade de loot que tá no chão Olha no chão Eu tô vendo Eu só sei que dá um pocazinho Meu Deus, velho Meu amigo, essa van aqui Tá parecendo transporte público Essa van aqui, velho Ah, meu pai Olha a galera Vamos falar a bora Um cara cai de paraquedas agora Que isso? Que isso? O cara acabou de cair de paraquedas Depois de uma hora de live, velho Três horas de live Três horas de live Olha, o cara tá voando Olha só pra mim Meu amigo Se o cara explodir essa van aqui Ele vai pegar umas 15 kills Ó, fuleiro Me salve aqui, fuleiro Nossa, mano O fuleiro foi embora Olha essa van aqui Essa van aqui Tá parecendo transporte público Que bom que não tem motorista, não Ela tá andando sem motorista Que porra é essa? A van tá sem motorista Que isso? A van tá possuindo pelo satanás Que porra é essa, velho Olha isso Tá sem motorista Tá sem motorista, porra Clipe e coloca Aqui no meu respect tem motorista, velho Meu Deus do céu O meu tá sem motorista O meu também tá sem, velho Alex TH Meu Deus, é o diabo Ele pilota na van, só pode Olha esse loot aqui na ponte, velho Caralho Meu amigo Tô atirando aí, velho Tô metendo bala na van Corre motorista, corre motorista, fila da puta Corre, porra O cara do meu time pulou pra água Meu Deus do céu Que putaria do caralho que tá aqui, velho Outra van sem motorista ali, ó Motorista ruim, gente Ele venceu aí, o cara Desceu do carro Motorista deste ano Agora é outro O Barac Será que foi morto vivo, velho? É o cara que foi morto vivo, mano A galera não respeita, velho A galera não brinca, pô A galera quer só matar, matar, matar Matar, matar, matar Infinitamente É só com a galera do Discord agora, mano Você viu? Não, mano Tava todo mundo ali de boa Começou a explicar Não, pô Se for assim, vai ter que fazer Só com a galera do Discord Os caras tá pisando a bola, velho Vamos fazer uma só nós E aí depois nós tenda com eles De novo, né Olha ele aí Olha o cara do meu time Tá dando de barco aqui, mano Mano, tá uma bagunça aqui Tá tendo nada Cara Eu não sei se meu fone bugou Mas parece que eu ouvi um chinês falando Não, é por causa do É por causa do Como é que fala? A buzina da van, pô A buzina da van é assim, pô Ah, tá Você viu que eu vou matar na porrada Se matar é gole Morri Tava com 10 de vida